Opa, tudo bem? Muito bom, agora eu queria escrever aqui no nosso gerador de galeria um template básico aqui de JavaScript, quer dizer, nossa galeria tem que funcionar com JavaScriptzinho, tem que ter um slideshow automaticamente, assim, de primeiro momento. Depois o cara pode descartar esse template e escrever o JavaScript dele, é claro, né? Mas, assim, vamos começar com um JavaScript, né? Vamos lá, é melhor. Já tem um início. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá aumentar a fonte aqui, a galera do celular, né? Vou aqui no Auto Gallery, na pasta Assets. Vou criar um arquivo chamado Auto Gallery JS, com um simples alerta. Vou lá no footer. E vou incluir Auto Gallery. Não, sem o teste aqui, né? Desse jeito vai ter que ser. Apagar a galeria que já está lá. Vou gerar uma nova galeria com 200 pixels aqui. Espero ele trabalhar. Por que eu criei um arquivo JS só com um alert lá? Porque eu não quero ter que, a cada linha que eu escrever no meu JS, ter que vir aqui, rodar esse comando e ficar esperando, né? Então, eu vou programar agora, com base na galeria gerada aqui, que é um arquivo vazio, só para eu poder trabalhar nele. Quando ele estiver pronto, eu copio ele de novo lá no template, aí vai ficar tudo bem, as próximas a serem geradas vão seguir o mesmo padrão, ok? Bom, foi. Está aqui a galeriazinha, né? Ficou menor. Muito bem. Eu não quero só jatar a Apple, cara. Eu já devia ter feito isso antes, né? Um CSS, né? Eu podia ter pensado nisso antes, né? Tem um atalho aqui para LinkedIn. Pronto, show. Vou rodar mais uma vez aqui, hein? Só para ter já incluso o meu JS e CSS. Eu já vou ter um CSS para começar também. Pum! Pum! Ainda não. Outra coisa que eu podia ter feito era entrar na pasta das originais e feito um resize para a gente trabalhar aqui, ia ficar tudo mais rápido, né? Mas... Ok. Ok. Ele não copiou a pasta Assets, está vendo? Então, tem algo errado no gerador. Vamos consertar. Ok. Então, vamos lá. Debugar aqui. E as linhas do Convert... Eu vou comentar, para a gente não perder tempo. Falta pasta Auto Gallery Assets. Tá, vamos ver. Ela existe. Ela existe. Eu acho que é aqui, eu tenho que tirar as aspas para ele expandir a pasta de templates. Quer ver que é isso? Muito bom, copiando assets, deu um erro na linha 47 agora, o que eu fiz de errado? Ah, claro, aqui. Mas beleza, ele passou por aqui, deu certo, então posso voltar tudo como era antes. Agora ficou certinho, vamos ver. Tá lá, ó, carregou meu JS, meu CSS, agora é só brincar com eles. Muito bem, bom, eu vou escrever uma galeria de exemplo, um modelo aqui e tal, e eu estou usando jQuery na página. Então eu vou depender de jQuery necessariamente. Não tem problema. Vou escrever logo assim, porque vai que alguém precise usar noConflict, né? Assim. Para cada Auto Gallery que tiver na página. Aqui você sabe, né, cara? Pode ser feito assim, ó. Se você não tiver preocupação com navegadores antigos. Ok. 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 Só para gente testar se isso está funcionando. Eu clico em uma imagem e deu errado Console Algum erro no console? Não? Então vamos lá Console.log.mgs Gallery pegou o window Ah, é o contexto aqui Aí, agora deu certo Beleza Então se eu clicar em uma imagem agora Não vai acontecer nada, né? Muito bem Eu vou criar uma função aqui Chamada Lightbox Que recebe uma imagem E vai fazer o seguinte Bug.append AutoGallery Lightbox Desse jeito E eu vou editar o CSS Para fazer com que AutoGallery Lightbox tenha Background Um pouco mais escuro Position Fixed Bottom Zero Bright Zero Wig De 100VW Height De 100VH Muito bem Eu vou chamar essa função Lightbox Aqui Para ela criar O div E ele está aí Está vendo? E não adianta rolar Porque ele Está com Position Fixed Muito bem Acho que isso aqui Aqui vai ter também Display None Não vai aparecer A princípio A função Lightbox CMG Vai fazer Vou ficar ali Com ele rodando Esse cara O tempo todo Então eu vou Chamar de Give Lightbox GiveLB É isso aqui Assim Background Imaging Img.hf Vamos ver Vou clicar No cara Aqui A imagem Apareceu E agora O console O console É sempre Nosso amigo Né Aqui Olha só Essa função Ela Perde A referência Do objeto Tem que ser Desse jeito Era isso Quer ver? Não Então vamos lá Console.log Img Clico Para Ah tá O formato Do background Image É URL Mais o endereço Da imagem Mais Desse jeito Vou clicar Vou clicar Numa qualquer E tá aí Mostrou a imagem Grande Funcionando Muito bom Lá no CSS Lá no CSS Eu vou colocar Background Position Center Center Background Size Contains Contains Ou contém Acho que contém Eu clico numa imagem E ela vai carregar Aqui Tá com o repeat Né Onde que é o repeat Background Repeat No repeat Tá aí Beleza Tá funcionando Então agora Tô abrindo A lightbox Quando o cidadão Clica Agora eu queria Sumir a lightbox Quando ele der Ask Ok Só no ask Mesmo Eu vou sumir A lightbox Então como é que Fazer isso Window Ponto Que press É uma função Que faz Console.log E ponto Keycode Assim Ok Então se eu vier aqui Digitar uma tecla Qualquer Eu vou ver o código Da tecla Ali no console Eu vou digitar Ask Não funciona Com keypress Então tem que ser Keyup Agora sim Então tá lá Ask É 27 Se e.keycode É igual A 27 De vlb Ponto Ride Toda Ask E ele volta Para a lista Ok Então já criei Um jeitinho Aqui De navegar Ver a imagem Trocar Tá aí Ok Bom É isso No vídeo de amanhã A gente vai terminar Quer dizer A gente vai fazer Funcionar outros atalhos De teclado Vamos deixar Setinhas para ir para frente E para trás Vamos mexer no esquema De exibição Da lightbox Para poder fazer ela Ocupar A área toda Ou caber Então Se você está gostando Clica no joinha Já sabe Compartilha com seus amigos E até amanhã Até o próximo vídeo Valeu